Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio da lenda do guerreiro, a lenda do guerreiro mágico, então no último episódio entramos no templo da lua e apertamos os botões e impedimos os demônios de roubarem o prato da lua que está com a gente agora até agora estamos retornando lá para o castelo, então vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é o caminho que tinha um mané que ficava lá que falava que a gente não podia passar sem permissão do rei. Tchau. 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 Ah, vai se ferrar, cara. Ele ainda dá um golpe desse. É, só quero pausar no outro ali. Eles tiram nossa visão de quem a gente vai fazer essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Trovar um inimigo Iceberg Dormir falando para recuperar a vida Infelizmente só cura a vida mesmo Tempo sempre foi o núcleo da fé do nosso povo Porque não pode ser deixado em paz Ninguém respeita nada Você deve ser de fora da cidade Como você guarda o nosso tempo É mais quente aqui que as outras áreas A terra das chamas foi passada De herdeiro e herdeiro de todas gerações Poderia dizer que é o símbolo de Berlin Reinozaak mandou mensageiro aqui Eu penso que tem a ver com os demônios Eu escutei que os demônios destruíram o templo da lua O ídolo do templo da lua Para conseguir o prato de luz De cruz Agora estão em uma crise de água Estou feliz que não sou parte daquele reino Interessante que está Só alguns minutos de distancia É só eles fazerem uns poços cartesianos Que... E aí Você parece os caras da torreira Que é para os demônios de acabar com a humanidade Você precisa conseguir o prato do sol primeiro Mas você quer isso Você vai primeiro destruir o ídolo do templo É muito problema E aí Majestade Princesa Cruz O filho você veio todo esse caminho Eu vim entregar uma carta do meu pai O arquiteto que você está procurando não está na cidade Ele está na cidade de Ymir E aí E aí E aí Deixa eu entrar Coloquei cara de novo E aí Nossa majestade Deu alguma coisa Sobre obter o prato do sol Aqui lá no outro falou que era prato Aqui é painel Sinto muito mas não podemos sacrificar a pedra das chamas É o tesouro do reino Não esqueça que se Tirarmos o painel do sol Nosso reino encontrará um desastre Sinto muito mas não posso encontrar o pedido do reino Zaki Mas se o painel do sol caindo nas mãos erradas O poder do nosso país é mais do que bastante para encontrar esses demônios Eu entendo Parece que eu não teria que tomar assunto com as minhas próprias mãos Ah ele tem cara de vilão O que ele vai achar realmente irritante Por que vocês não descansam aqui? Mandar alguém procurar pelo arquiteto amanhã Ah eles ficariam bem E se descansar em outro lugar Eu preferia não me esbarrar com o Arshar novamente Como quiserem Se não desculpar Vamos lá Só que ele vai dar uma exploradinha aí no castelo E teve pouco Mas ele vai realmente Que姿? Meu primo no reino cruz disse que a cachoeira dele secou, você poderia dizer que qualquer água lá é praticamente ouro agora, a mão mais forte do mundo é dinheiro depois do poder do demônio rapidamente cair, eles misteriosamente desapareceram desse mundo, o demônio não é só considerado ter desaparecido, mas se moveram para outra área Ei, há 100 mil aqui, mas não deveriam pegar ainda Relatórios que mostram que 4 demônios apareceram 500 anos atrás e foram executados, sendo queimados até a morte Também eu não sou permitido vir a sala do pastelo, me impeça Terreno Galium pode ser difícil, duro, mas é próximo dessas unidades do support Nós não podemos olhar ainda, espere, deixa eu me olhar, uou, os peitos dela são mesmo maiores do que da Sherry É por isso que esse véi safado não quer que o pessoal venha olhar aqui Ali onde está o carim, provavelmente é o quarto da Sherry Se eu esbarrar com o demônio, vou cortar em pedaços Se acredita na lenda do guerreiro mágico, ele construiu 4 templos Assim futuro gerações podiam viver em paz Traz lágrimas meus olhos apenas de pensar nisso Aqui passou o quarto do rei Será que dá para ler alguma coisa daquela estante? Não Será que isso aí, lógico que nesse quarto? Só tem um reino importante no castelo Isso aqui é para os demônios e para kagumizar, pode ser falado a mesma coisa para o cara alunado. Qual é? Vocês estão combinando né? Só uma pergunta, o que é o maneco que espalha o tesouro pelo castelo todo? Ah, espada por boleto. Acho que aqui talvez seja... deixa eu olhar aquela placa. Ah, sim, mamanei o esqueleto, então não é para cá que eu quero ver. Não, não é para cá. 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 Ah, sinceramente não vale o... O que a gente gasta para vencer essa batalha não vale a experiência que eles dão. ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.